Nesse dia de Maceió, a Grécia de Leilhões, onde hoje a gente vai ter um leilão com 25 lotes, leilão Valeu Boi Leilão do nosso amigo Avi Almeida, assessoria, e amanhã serão 13 lotes, super especial do Aras PFF, no quinto leilão virtual Lembrando que hoje temos destaques para filhos do Garanhão Rochão, Elcheide Zorreiro, Doc Holland, Salvador Apolo Eternalize PFF, a Streak Offline, do Rochão Eternaleide, então nosso amigo Avi Almeida fez aí um super leilão Leilão Valeu Boi, então não perca a oportunidade, é hoje pelo canal da Grécia de Leilhões E amanhã também o leilão, o quinto leilão virtual Aras PFF Então, dois grandes leilões, segunda e terça na rodada dupla aí na Grécia de Leilhões Olá pessoal, já estamos aqui, ó, estúdios da Grécia de Leilhões GDL, que essa semana vestou na Tayo Ocheque Marcelo Porto ali, Rodrigo Danego Live, né, que vai começar E hoje, ó, o promotor do leilão e assessor, né, a Via Almeida Vou deixar o link aqui do canal do YouTube da Grécia de Leilhões Aproveita, se inscreve, ativa as notificações Amanhã tem leilão Aras PFF E aí, acompanha mais um grande leilão aí pra saber como é que começa assim, ó A gente tá aqui com os pré-lances Vamos abrir aqui, ó Fala, Rodrigo Parceiro, amigo, velho e quartil E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí